O mundo nada é paz, nada é felicidade No mundo é só bondade e corrupção O mundo nada tem para nos ofertar Sua alegria falsa não é permanente Mas um dia Cristo a esse mundo veio Se fez homem mortal para morrer por nós Sua vida linda e pura na cruz entregou Mostrando para o mundo o verdadeiro amor Sua vida linda e pura na cruz entregou Mostrando para o mundo o verdadeiro amor Quantas pessoas vivem no mundo chorando Procurando alegria para o coração Não sabem que Jesus agora está chamando Ofertando alegria, perdão e amor Venha Cristo agora ou vem sem demora Ele te espera de braços abertos Sua vida marca e triste lhe vai alegrar Vai escrever seu nome no livro da glória Sua vida marca e triste lhe vai alegrar Vai escrever seu nome no livro da glória Sua vida marca e triste lhe vai alegrar Vai escrever seu nome no livro da glória Sua vida marca e triste lhe vai alegrar Vai escrever seu nome no livro da glória Sua vida marca e triste lhe vai alegrar Vai escrever seu nome no livro da glória Sua vida marca e triste lhe vai alegrar Vai escrever seu nome no livro da glória Sua vida marca e triste lhe vai alegrar Vai escrever seu nome no livro da glória